Eu vou mostrar duas alternativas a toalhas de alta absorção. São toalhas caras, pouco volumosas, boas para viagens, para acampamentos, esse tipo de coisa, mas são muito caras mesmo. Quem vai se divertir em um acampamento, em uma viagem com baixo orçamento, pode pensar em levar esses paninhos perfeitos. Você pode usar e até descartá-los, uma coisa barata. E um outro pano um pouco maior, um pouco mais caro também, que você pode reutilizar, é um pano de chão. Ele é muito absorvente, existem várias marcas, esse aqui é da Scott Bright. Realmente muito bacana mesmo, e é o que mais se aproxima, na minha opinião, de uma toalha de alta absorção. Se você não tem muito dinheiro, pense nessas opções. Se você não tem muito dinheiro, se você não tem muito dinheiro. Se você não tem muito dinheiro, se você não tem muito dinheiro, se você não tem muito dinheiro.